Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você e nós do canal Orações de Fé. Esperamos que estes próximos minutos, a partir de agora, sejam de um grande auxílio para você e a sua fé. A fé abre portas. A fé é a chave que abre a porta que você tanto precisa que seja aberta. Tenha fé neste momento, na sua conversa especial com Nossa Senhora, nesses instantes que você passa com Jesus. Hoje, dia 5 de junho, estamos começando mais um momento da Ave Maria, início de noite de mais uma segunda-feira. Hoje eu gostaria de deixar uma mensagem para você. No Evangelho, nós temos a história de como os fariseus questionavam Jesus por fazer uma cura em um dia de sábado, o que a lei não permitia. Fazer nenhum tipo de trabalho em um sábado. Mas essa lei seria de quem? De Deus ou dos homens? E Jesus os questionou. É errado fazer o bem? As regras humanas impõem limites, mas a lei de Deus é maior do que todas elas. Fazer o bem a quem precisa, para que esta pessoa possa ter a oportunidade de estar em estado de graça, assim como Maria. O sagrado é a vontade de Deus. E que cada dia seja sempre uma nova oportunidade de fazermos a sua vontade para nós e aos próximos também. Hoje é dia de São Bonifácio, Bispo e Mártir da Igreja, Santo Alemão, nascido no ano de 675. Nós, aqui reunidos em oração, pedimos que São Bonifácio esteja junto com todos nós, neste momento de oração, intercedendo, atento às nossas preces, nossos pedidos e orações. São Bonifácio, nós te pedimos neste momento, rogai por nós. Nós agradecemos a Deus por mais este dia e por tudo que nos foi permitido, por esta graça tão grande de termos tido mais um dia, mais uma chance de vivermos, mais um dia em nossa história. Graças a Deus que eu pude acordar e viver este dia, com todas as lições e desafios que Ele pôde ter me mostrado, se apresentado a mim, mas que, desses desafios, eu tirei lições que, com certeza, vão ser muito úteis para a minha vida daqui em diante. Obrigado por tudo que me foi permitido ter neste dia e que, a cada dia, me dado como presente, eu possa desfrutar dele, com a alegria de que este dia é um presente muito especial, único. Obrigado, Senhor. Eu sou grato a Ti. Nós agora vamos deixar nossas intenções, os nomes que trazemos para esta oração, nossos pedidos aqui nos comentários, pois assim, todos que estiverem fazendo esta oração, estarão todos orando pelas intenções de todos. Mas, se você se sentir mais confortável, apresente do seu coração, diretamente para o coração de nossa Mãe. Nós pedimos pelos trabalhadores que saem de casa para poder buscar o sustento das famílias, o crescimento profissional. Pedimos também pelos caminhoneiros que cruzam o país levando o seu caminhão e a fé em seu coração. Que Nossa Senhora os acompanhe. Os motoristas profissionais que passam o dia dirigindo, trabalhando, que levam no coração o amor de Nossa Senhora, a todos os trabalhadores em todas as funções que são importantes para a sociedade, nós pedimos, Minha Senhora, olhe por eles. Pedimos também pelas famílias, que no meu lar, cessem as brigas, as desavenças, as confusões e as traições. Que cesse a escassez, que haja fartura na mesa da minha casa para alimentar a minha família. E que o Espírito Santo de Deus faça morada no meio de nós. Façamos agora a nossa conversa íntima e pessoal com Nossa Senhora. É hora de conversarmos com Nossa Mãe. E que o Espírito Santo de Deus faça morada no meio de nós. E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá, por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus que dissestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá, por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso, e lhe dê a paz. Deus quer servir-se de Maria Santíssima, na santificação das almas. Com esta frase de São Luiz Maria Grignon de Montfort, nós agradecemos a você, pela sua companhia, em mais uma edição do Momento da Ave Maria. Muito obrigado a Jesus e Nossa Senhora, por estar nos dando esta oportunidade, de juntos fazermos esta oração, sempre do começo de uma nova noite, sempre, do canal Orações de Fé. Obrigado por estar conosco, se inscreva em nosso canal, compartilhe esta oração, se ela de alguma forma, tocou você, tocou o seu coração, para que ela também possa ser importante, para mais pessoas. Vamos deixar para você, o vídeo especial de hoje, mais um vídeo novo em nosso canal, o Momento Especial de Oração. Oração de Fé, Salmo 91, e o Salmo 118. Um momento especial de oração, com esses salmos muito poderosos. Vai aparecer agora aqui no fim, você clica, e nós continuaremos por lá. Uma boa noite para você, fica na paz, e até amanhã. Música Legenda Adriana Zanotto